Sabemos que a pregação é a forma que Deus estabeleceu para falar aos pecadores e auxiliar na perseverança dos santos. Se as pregações virarem palhaçada, como alguém dará crédito a esta mensagem? E quando pensa que já vimos de tudo, somos estarecidos com mais uma bizarrice gospel. O que tem se multiplicado nas igrejas evangélicas nesses tempos é um novo tipo e estilo de pregadores da palavra de Deus. Está cada vez mais ganhando espaço os chamados pastores fantasiados de super-herói. E estes, em vez de anunciar o evangelho da salvação eterna, gastam seu tempo abordando temas paralelo entre os quadrinhos e Bíblia. Mas parece animadores de auditório, fazendo do púlpito um palco de entretenimento. Será que usar somente o versículo da Bíblia não faz efeito em seu argumento de um homem de Deus? Então, aceste nossa lista de pastores fantasiados e surpreenda-se com cada esquisitice que eles inventam. Tudo para atrair a atenção do público. Infelizmente, a igreja se transformaram em circo e o altar em picadeiro. E evangélicos cegos na fé acham isso normal. Entre os diversos pastores super-heróis, temos o pastor Homem-Aranha, conforme o vídeo mostra. A palavra de Deus, que é a Bíblia, devia ser pregada com seriedade e com franqueza. Não com performance mundanas e palavras de personagem de quadrinhos. Porque essa atitude ridiculariza a seriedade do evangelho de Jesus. E dá ocasião aos inimigos em blasfemar e zombar dos líderes e da palavra de Deus. E também tem o super-herói cômico, o pastor Chapolin Colorado, para não contar com Jesus, é sim com sua astúcia. E chega no púlpito ovacionado. Eu contava com minha astúcia. Sua personalidade se enquadra a um porta-voz da palavra de Deus? Espúrgion certa vez disse que chegaria um tempo em que no lugar dos pastores alimentando as ovelhas, haveria palhaços entretendo os bodes. É, realmente ele estava certo. Um pastor recorreu a um personagem de Hollywood para divulgar o evangelho de Jesus, fantasiado do personagem super-homem. É, realmente ele estava certo. Música Diante desse espetáculo que vemos, a palavra de Deus não é o suficiente para chegar as pessoas a Jesus? Ou seja, somente Jesus não basta? Temos que inserir o super-homem como referência aos ensinamentos bíblicos? Música Entre os diversos pastores super-heróis, temos o ex-cavaleiro das trevas, o agora pastor Batman, o cavaleiro da luz. Nos Estados Unidos, no estado do Alabama, um pastor ganhou repercussão na internet ao entrar em sua igreja fantasiado de Batman, conforme o vídeo mostra. Música 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 Segundo o pastor, sempre quis ter uma fantasia E alguém lhe deu uma e ele prometeu usá-la em um culto e cumpriu a promessa usando em um culto de domingo. Será que é por essas e outras esquisitices do cenário evangélico que no nosso país cada vez mais aumenta o número de pessoas desigrejadas? É isso mesmo, uma boa parte dos evangélicos que trocaram a igreja preferindo ficar em casa estudando a bíblia, fazendo suas orações sozinhos com sua família. Estaria esses fiéis corretos em não submeter a essas igrejas que propagam essas maluquices? Bom, embora a bíblia nos orienta a congregar em uma igreja, mesmo assim muitos dos evangélicos já não querem mais submeter aos comandos dos líderes evangélicos, porque em suas bíblias se lê. Então Deus disse, escreva minha mensagem em uma história em quadrinhos, para que qualquer um possa entender e espalhe para os outros. Um pastor fantasiado de homem de ferro no altar da igreja, gerou muitas críticas dos internautas ao deparar com a performance do pastor, que para eles, para um pastor pregar a palavra de Deus, não precisa de moda, ainda mais no altar da igreja. Conforme o vídeo mostra. Você sabe, Iron Man? Eu talvez tenha perdido o ponto, mas eu tenho certeza que você vai ter o que. Hahaha! É o fim do mundo como sabemos. É o fim do mundo como sabemos. É o fim do mundo como sabemos. É meu amigo, quando não tem nada a dizer nesse tempo de obscuridade e falência profética, aliada do aproveitamento da pouca sabedoria na Bíblia pelos fiéis, o Jesus Cristo não tem espaço. Já o homem de ferro, esse sim tem o que dizer. A cada dia que passa, pastores buscam incensamente por público para seus cultos. E já faz muito tempo que a palavra genuína de Deus deixou de ser pregada, dando lugar aos sermões de autoajuda. Os louvores que antes exaltavam a Deus, hoje em dia mais exaltam o homem em suas conquistas. E Deus? Bom, Deus deixou de ser um ser de adoração, passando por um simples instrumento de manipulação das pessoas, e que para o pecador alcançar a bênção, tem que pagar os impostos, que o intitulam o dedízimo. E esses foram os cinco super-heróis dos quadrinhos que ganharam vidas nos púlpitos das igrejas. Já que o super-herói Jesus já não é o suficiente para ajudar o ser humano dos problemas e sabe lá salvá-los. E a pergunta é, esses pastores usaram uma tática para propagar o evangelho, cumprindo o id de Jesus? Ou, por outro lado, não precisamos de coisas mundanas para anunciar a palavra de Deus e ganhar almas, visto que é o próprio Espírito Santo que convence o ser humano do pecado? É com muita tristeza que a igreja está cada vez mais caminhando para esse nível, chamado circo de horrores. A indústria de pastores com atitudes esquisitas para pregar a palavra de Deus parece não ter fim. Já quase não exerce pessoas que deseja ouvir um pregador sério pregando, que diga exatamente o que Deus fala nas Escrituras Sagradas. Hoje em dia o povão quer espetáculo, quer novidade. E para isso, os pastores adotaram uma abordagem pragmática, priorizando as preferências das pessoas, fazendo que o culto não seja culto, e sim uma grande festa. Música 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 A CIDADE NO BRASIL